Ué, mano, foi no Pico 5, tá com medo do Kill? Cara, os boss do... Ó, esse é um boss vermelho do Pico 5 e eu estou fazendo ele solo. Eu faço o Pico 5 e depois eu vou o Pico 6. Mas, respondendo a sua pergunta, cara, eu tô com 143k de poder. O Kill tá com o quê? Sei lá, uns 160k de poder? Não dá, véi. O Kill tá com... Não dá, véi. Tá ligado? Tá com muito mais poder, véi. E não é poder, poder. É muito mais Codex, é muito mais, né? É F, a coroa de ouro pesa, né? Faz pelo entretenimento? Vou lá encher o saco dele depois, então. Mas não esperem um PVP de igual pra igual, né? Porque já tá ligado, né? É foda, é foda, mano.